Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga e esse é o vídeo 2 que nós fazemos aqui na Rodovia do Contorno. Eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante, é que toda pista que está sendo feita aqui, ela é tipo um elevado, uma ponte. Como foi dito, aqui embaixo é como se fosse uma ponte, toda a estrutura aqui é elevada. Aí eu pergunto para vocês, será que vai ser fechada? Será que vai haver possibilidade de pessoas que não tem onde morar ficar aqui embaixo ou vai ser fechada? Essa é a minha pergunta, moradores de rua, pessoas que estão em situação de risco, usuários de drogas, poderão se esconder aqui embaixo? Essa é a minha dúvida e a dúvida de muitas pessoas também. Compartilhe nossos vídeos. Oi? Bom, esse é o vídeo 2, como eu já falei. Vamos seguir nosso caminho. Bom, nós estamos aqui na Rodovia do Contorno, no meio do nada, uma promessa para a logística do Estado do Espírito Santo. Aqui, mais ali na frente, é o presídio. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vou botar o tripé para vocês verem onde eu estou agora. E aí Compartilhe os nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Um abraço. Esse é o vídeo 2.